o pescador raposo do pescador olha aqui pescador não vai escapar não olha aqui pra mim ó tá que absurdo é tá na copa o fiat teu tá no olha então a coisa linda aí vem mais né Chico, vai pro óleo hein ó bota pra descer Toninho, ó esse cavalo o papai vem, ó vai dar pra linda né Chico quero nem saber quem vai pagar eu quero levar ó eu não vou pegar pra soltar nada provavelmente pega pra soltar eu nem rindo olha não cabe nem na tela não cabe nem na tela né Chico ai Toninho ó o Ceará aí ó marcando presença mostra pra mim ver se é pela boca mesmo mostra ai pra galera que lindo hein o outro anzol foi pro saco, era duas eu acho pode ver com o outro anzol ó ó ó é sério meu aí sim molecote hein esse é meu pescador mesmo deixa eu pegar ela lá, deixa ai, fica ai fica na pose vai sai da bicha pra cá sai da bicha pra cá que essa vai pro óleo hein olha a cara do pescador ai ó só tá dando ele aqui hoje né minha bicha tem que ter uns olhos azuis do jeito que vai eu não vou sair nem na tela hoje galera ó olha que coisa linda do tilapa ai pegou pelo que o importante é o que é o que azul mais uma pro alho mais uma pro alho ai é pescador hein esse é pescador esse é pescador mesmo é esse olha a varinha olha a varinha como é que tava olha um peixe ai eita essa é uma cavalo hein Chiquinho abriu 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 a caixa de curradeiro é na minha varinha não tem nenhuma na nu que ele ensinou isso é lenda ai mostra ai mostra pra galera deixa eu ter live e o dedo na boca dela olha 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 mostra a bicha assim deitada assim olha que coisa mais linda hein espera ai ele não ele falou você viu o que ele falou que era longe olha lá Chiquinho traba a bicha olha que varinha linda olha vou puxar ela aqui no meio pra não nossa que tilapa linda hein só tem brutona aqui ó olha só o pescador ai ó olha ai pescador só deu você hoje aqui ó por enquanto viu depois vai ter a revanche hein bota ai no no ar quer pegar aquela vinha vara grande tem uma vara de 5 metros e meio quer experimentar com ela não você mesmo faz um chicoteiro faz ai eu to com uma chicão matador hein esse chicão é matador mesmo cascaria hoje aqui com meu amigo chicão só ta dando ele aqui ó uma varinha de mão é uma atrás da outra olha o tamanho da bocura olha que tilapa linda hein tô falando aqui eu não dou já é perdida os parceiros lá quando vê o mono então esse vídeo olha essa linda ai vai pro galho vai pro galho vai pro galho pegou lá pegou pegou e aí aí você falou que não tinha pegado nem oitenta meu aí ó oitenta e um quer levar eu acho que os caras estão não vamos lá vamos ver haha quer vestir quer vestir quer vestir quer vestir ó ó linda né ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado galera Mais de 500 inscritos aí no canal Deus abençoe cada um de vocês Se você que está chegando agora Se inscreve e deixe um like Compartilhe aí, beleza? Muito obrigado, muito grato Estou fazendo uma pescaria aqui hoje Pesqueiro Vista Leve Tendo um bom resultado Sai da telinha, beleza? Tendo um bom resultado Falou companheiro Falou, bom retorno Para você também, boa Final de pesca aí, vai ficar até de noite? Até as cinco Até as cinco Tchau 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 Galera, a tilapa aqui é muito maior Tchau 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 É, segura aqui Opa, agora Olha a filha Olha aí Tá atilado, hein? Olha só Cadê o... Ô Paulo, cadê a balada? Coisa linda, hein? Vai pro canal lá, Toninho, ô piscador Toninho, brito, piscador Ô Paulo Pesa aí pra nós ver Bichona aqui Cadê? Pesqueiro de estalega, hein? Vamos colocar aqui embaixo A gente já fotografa com tudo Vamos ver aí, galera Vamos ver? Vamos lá, opa Ai, 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 ai Fotográfico aqui, ó 19, 1940 19, não sei quanto Mais de 20, hein? Quase 20 quilos, deu? Fotografou já? Já Opa Então, tá jóia Não é o novo quilos Porque tem o... É... Tá jóia, cara, tá jóia, tá? Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.